As delegações de Timor-Leste para participar na cerimônia de funeral do ex-primeiro-ministro do Japão e cerimônia de elevação do Dom Virgílio do Carmo como primeiro cardeal em Roma. O primeiro-ministro, Tauro Matanruac, reuniu-se esta quinta-feira com o chefe de Estado, José Ramos Horta, para apresentar o serviço do governo durante este ano. O chefe do governo deu também a conhecer ao presidente da República o convite para participar na cerimônia fúnebre do antigo primeiro-ministro do Japão e cerimônia de elevação do Dom Virgílio do Carmo em Roma. A cerimônia de elevação do primeiro cardeal timorense e outros novos cardeais terão lugar a 27 de agosto deste ano. O Papa Francisco anunciou, a 29 de maio, o arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Dile como primeiro cardeal. Já o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu em junho, após ter sido baleado enquanto discursava num comício. O executivo timorense considera que a participação do Timor-Leste nas cerimônias encauja com o propósito de reforçar as relações bilaterais. Amaro Ornai, Lucas da Costa, ARTTL Apoio 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 Apoio